Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer um gostoso purê de batata. Fácil, rápido e delicioso, né? É um purê que fica lisinho, bem cremoso, sem aquelas pelotinhas de batata. Vou dar umas dicas para que você faça e ele fique assim, lisinho e cremoso. Acompanhe a receita aí. Então eu descasquei duas batatas grandes, piquei e coloquei para cozinhar. Cobri com água e uma colher, meia colher de sopa de sal. Aí vamos esperar a batata cozinhar. Depois de cozida e com a batata ainda quente, você amassa toda a batata, tá? Eu tô amassando aqui com esse amassador próprio, para amassar legumes, mas você amassa com o garfo, como você costuma fazer purê. Aqui nessa leiteira eu coloquei para esquentar, uma xícara de 180 ml de leite. O leite que eu vou usar para esse purê quente. Aqui na batata ainda quente, eu coloco meia colher de sopa de manteiga ou margarina, se você não tiver a manteiga. Mistura bem a manteiga com a batata e a hora que você for colocar o leite, o leite tem que estar quente. Essa é uma dica, viu gente? Se você quiser que o seu purê fique cremoso, lisinho, sem grumos nenhum de batata, use o leite quente. É excelente. O purê fica super cremoso. Mexa bem, já com o fogo desligado, porque tá tudo quente. Não precisa esquentar mais, tá? Olha, tá pronto. Olha que bonito que fica. Fica super cremoso, gente. E tá lisinho. Muito bonito esse purê. E eu não precisei colocar mais sal, tá? Porque eu já coloquei sal no cozimento da batata. A manteiga também tem sal, né? E agora para finalizar, eu gosto de colocar no meu purê de batata, cebolinha picada. Mas é opcional. Se você não gostar de cebolinha, você não coloca. Aí o purê já vai estar pronto para você saborear. Eu, como gosto de cebolinha, do sabor que ela dá no purê de batata, eu gosto de colocar. E tá pronto, gente. Só colocar para servir, né? Vou colocar nessa vasilha aqui, para a gente poder saborear o nosso purê. Ficou muito gostoso. Esse purê, ele fica bem cremoso. Você pode usar ele no cachorro quente. Ou para comer com arroz e uma mistura, uma carne. Para acompanhar um peixe. É delicioso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Fiquem com Deus. Beijinhos no coração.